Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Barone, eu sou professor da Fábrica de Cultura Sapopemba e a aula de hoje é dedicada aos iniciantes que entraram nesse semestre, que estão começando agora a tocar violão. E eu vou ensinar uma musiquinha com dois acordes para estimular aqui o posicionamento dos dedos e a troca de acordes. São dois acordes bem próximos um do outro, então para facilitar mais ainda essa troca de acordes. E eu vou colocar a musiquinha de fundo para vocês verem que é muito simples e a gente vai fazer também uma batida bem simplificada aqui para vocês pegarem facinho. Bom, a música é de uma banda que se chama Paralamas do Sucesso, já já eu falo o nome da música, mas primeiro vamos ver os acordes então dessa música aqui. O primeiro acorde vai ter aí na telinha o jeito que você vai colocar os dedos, tá? Mas eu vou falar aqui também, então você vai colocar o seu dedo 1 na terceira corda, contando de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira corda, casa 1. O dedo 2 a gente vai lá na quinta corda, ó, quinta corda, casa 2. E o dedo 3 a gente vai colocar aqui na quarta corda, casa 2. Então vai ficar três dedos, ó, levando em consideração que o dedo 2 e o dedo 3, ó, eles estão um embaixo do outro. O dedinho não vai usar nesse acorde, tá? Bom, esse acorde a gente chama de Mi Maior. Olha que bonito. Antes de tudo, tenta fazer bem o acorde, tenta preparar bem o acorde, tá bom? O segundo acorde é o acorde Si com sétima, que vai estar aí na tela para vocês. Você vai colocar o dedo 1 agora na quarta corda do violão. O dedo 2, ele vai ficar onde ele estava mesmo, ó, na corda 5, casa 2, tá? Então, ó, dedo 1, quarta corda, casa 1, dedo 2, corda 5, casa 2. O dedo 3 vai na corda 3, casa 2. E agora a gente vai usar o dedinho, tá? Na corda 1, casa 2. Esse é o acorde Si com sétima. Aí é o seguinte, se você ver que está muito difícil usar o dedinho nesse início, faz sem o dedinho, ó. Depois você vai acrescentando esse dedinho. Você vai pegando o jeito, vai acrescentando o dedinho, ok? E a gente vai fazer a seguinte batida. A gente vai fazer duas vezes para baixo no Mi Maior e duas vezes para baixo no Si com sétima. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Isso vai estimular a sua mão a trocar o acorde. Eu vou colocar a música para vocês ouvirem aí no fundo e vou tocando junto. Um pedacinho só para não ficar muito extenso, tá? Então, ó. A musiquinha eu vou tocar junto. Vai ter um solo no começo dessa música. A gente vai esperar esse solo acabar. E aí vamos entrar na hora que entra uma bateria junto. E aí vamos acompanhando até o final dessa forma. Tá? Então vamos lá. 3, 2, 1. E aí vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode fazer só com o polegar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu sonhei com você. Pode tentar cantar junto, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E evita que eu possa. Não sou um bom cantor, mas... A gente tenta, né? Ó, sem o dedinho, ó. Tá, pessoal? E aí a música vai embora, tá? Ela é um pouco extensa, então você vai acompanhando até terminar. E vai ficar só nisso. Dois acordes, duas batidas em cada acorde. Tá bom? Ó, e quem tiver uma experienciazinha, pode pegar com essa batida aqui, ó. Beleza? Eu vou pôr também essa batida aí na tela. Então a música chama lá, Bela Luna, dos Paralamas do Sucesso. Dá uma pesquisadinha aí e tenta tocar junto. Bom, é isso, pessoal. Aproveita bem essas aulas de iniciante, né? Quem tá começando, pra... Né? Se acostumar aos pouquinhos com o violão. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço. Muito obrigado por assistir a aula. E até a próxima. Valeu!